Se aparecer uma coleção de discos para você organizar, você vai me agradecer por esse vídeo, pode ter certeza. Principalmente se você for organizer. Nesse vídeo eu explico todo o esquema de organização e principalmente quanto tempo que você vai gastar pelo número de discos. Assim, você não vai errar em orçamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Luana e aqui eu compartilho as minhas experiências sobre organização. Bem, como você viu no início desse vídeo, hoje eu vou falar sobre organização de discos de vinil. Quem me acompanha no Instagram viu que essa última organização que eu fiz foi organização de discos e foi a primeira do tipo que eu fiz até hoje. E é claro que eu viria aqui compartilhar as minhas experiências e as minhas melhores dicas com vocês. E eu já vou começar logo contando a principal coisa que aconteceu, que foi o meu erro. Eu nunca errei tanto numa organização, numa projeção de tempo, como foi nessa organização dos discos. Gente, eu fui contratada para organizar 1.200 discos aproximadamente, tinha um pouquinho mais. E eu fiz uma projeção de 4 dias de serviço. E adivinha quantos que eu gastei? Gastei 9 dias inteiros para fazer a organização física e digital desses discos. Então eu gastei mais que o dobro, errei pra caramba. Vou explicar pra vocês por que eu errei tanto, quais foram os detalhes e tudo mais. Então vamos acompanhar esse vídeo. Mas agora na próxima organização de discos, eu tô afiada, hein? A próxima organização de discos eu já vou fazer um orçamento ali, ó, em cima. Que eu já sei qual que é a minha produtividade. E olha só que maravilha. Pra você não cometer esse mesmo erro que eu cometi, esse grande erro de estimativa de prazo, eu vim aqui gravar um vídeo gratuito pra vocês. Pra só você assistir até o final e você entender e já tirar como base pra sua produtividade e não errar no seu orçamento. Então, só por esse motivo eu acho que já vale o seu like, né? Então deixa o seu like aqui pra mim, por favor. E se inscreva nesse canal pra você continuar aproveitando as dicas de lua na Organiza. Então a organização foi o seguinte. Eu fui contratada pra organizar esses 1.200 discos em nichos. Foi pego, assim, num pós-mudança. O cliente tinha acabado de se mudar, então os discos estavam em caixas. Então eu tinha que fazer essa organização física e digital no Excel. Eu tive que fazer toda essa movimentação dos discos que estavam nas caixas pra dentro nos nichos. E a primeira separação que eu fiz, a primeira triagem, vamos dizer assim, a base da organização foi a organização alfabética. Então eu peguei disco um a um e fiz os grupinhos de A, B, C, D, E e assim sucessivamente. Essa foi a minha base, né? O meu norte pra eu seguir pra organização nos outros segmentos que o cliente tava exigindo. E no meu primeiro dia da organização, acredite se quiser, eu fiquei um dia inteiro, eu fiquei das 8h às 6h na casa do cliente, no apartamento do cliente, fazendo apenas essa movimentação de letras. Nossa, Luana, mas é demorado? Sim, gente, é bem demorado. Se você conhece, já manipulou discos, eles são pesados e delicados também, então tem que ter um certo cuidado. E eu fiquei esse dia todinho só fazendo essa movimentação, fazendo os grupinhos por letras. Ah, um detalhe importante aqui, é... Às vezes você nunca mexeu com disco de vinil, eles são pesados e delicados. Tem que ter o cuidado de não fazer pilhas muito altas pra não correr o risco de quebrar os discos, né? Fiz inúmeros agachamentos, carregamento de peso. Então foi uma ginástica daquela no primeiro dia. Não vá você pensando aí que os discos foram apenas um desgaste mental, foi um desgaste físico também. Aí beleza, ordem alfabética feita, parti para as planilhas. Levei meu computador e desci o cacete. Eu vou abrir aqui no meu computador a planilha, ela ainda tá disponível pra mim, pra eu mostrar pra vocês como que foi segmentado, como que foi o tipo de organização que o cliente quis, que eu acho que serve de base pra você organizar. Se você é colecionador que por acaso está me assistindo, ou você é profissional de organização que vai organizar pra algum cliente, ou às vezes o cliente não tem ideia de como organizar os discos, você pode tirar como base essa planilha aqui que eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Aqui, pessoal, a planilha é bem simples, tá? Pra vocês entenderem aqui. Algumas colunas aqui vão ficar ocultas, porque era um tipo de classificação que o cliente preferia, assim, tipo as vertentes do ROC ou as vertentes do Nacional. Então, pra otimizar o tempo da organização, que já demorou um pouco, assim, demais, né? Além do previsto. Então, algumas colunas aqui foram ocultas. Então, ficou basicamente a classificação dos artistas, né? Vou mostrar pra vocês aqui que classificações foram essas. Ó, ficou, então, afro, beats, blues, cantoras, country, jamaican, jazz, nacional, outros, rock, psychobilly, soulfunk e trilhas. Então, esses foram as classificações, né? Os gêneros foram 13, se eu não me engano. Aqui os artistas, aqui o ano, que nessa filtragem aqui que nos direcionou pra organização cronológica. E aqui o nome do disco, do álbum. Vocês me perdoam a minha voz aí, pessoal, porque eu tô com uma gripe daquelas. Então, eu estou um pouco fanha. Essa foi a lista dos 1.200 discos. Tá, que foram 1.200? Deixa eu ir até o final aqui pra mostrar pra vocês quantos discos foram. 1.238 discos. Então, selecionados os critérios de organização, na planilha que eu acabei de mostrar pra vocês, eu fui fazendo a organização de monte a monte, letra a letra, até colocar todo mundo na planilha. Eu levei 5 dias inteiros pra completar essa planilha. Eu fiz uma média de 163 discos por dia, uma média de 20 discos por hora. Então, eu levei 3 minutos, mais ou menos, pra colocar cada disco na planilha. Eu vou deixar o número, esses números aqui pra vocês, pra você tirar um print aí e ter como noção, pra você fazer a estimativa de prazo, pra você fazer algum serviço de organização, fazer o seu orçamento. Então, esse número aqui é muito importante. Tira um print e deixa salvo. Nossa, Luana, mas que demora pra fazer, hein? Você é lenta, levar 3 minutos pra fazer cada disco? Vai lá e faz. Pega lá uma coleção de discos pra organizar, do tipo que eu peguei, e depois vem aqui me contar se eu fui lenta ou não. E eu vou te apresentar algumas questões que fazem esse tipo de organização ficar um pouco mais demorada. Por exemplo, essa coleção específica que eu peguei, praticamente 95% dos discos eram de artistas internacionais. Então, na maior parte do tempo, eu tive que fazer essa busca em inglês. E digitar em inglês também, querendo ou não, é um pouco mais demorado que a gente digitar na nossa língua mãe. Eu não tinha tanto conhecimento de música, assim. Então, praticamente todos os artistas, a grande maioria dos artistas, eram novidades pra mim. E cada álbum é único. Tem muitos álbuns que não têm o nome do álbum, nem o nome do artista. Você tem que ficar fazendo a busca pelo Google Lens. Se você não conhece, Google Lens é um recurso que você captura a imagem com a foto. Ele faz a busca na rede pra te dar o nome, o que é aquela imagem ali. Então, muitos discos, como não tinha nome, eu tinha que parar, usar o Google Lens, fotografar o disco pra fazer essa busca. Então, isso leva tempo. Isso faz com que a organização demore um pouco mais também. E os discos, gente, não é uma coisa, assim, padronizada. Você pegar um rótulo e ver o nome e a descrição ali não é assim. São obras de arte. Cada disco é uma estampa, é um desenho, é um estilo de letra. Às vezes, assim, nossa, é totalmente aleatório as formas como são descritos o nome do artista, o nome da banda, o nome do álbum, enfim. São muito particulares entre si. Então, cada disco é uma missão. Tem que fazer um por um e pegar o boi pelo chip. E durante esse processo, muitos discos, eu encontrei erros, assim, que eu não sabia o nome do artista, ou confundi o nome do artista com o nome do álbum, e acabei colocando na letra errada, no monte errado. Então, você pode se deparar com esse tipo de falha durante o processo também. Então, eu fui ajustando isso ao longo da organização. Aí, depois que estava tudo na planilha, eu usei os recursos da planilha e coloquei o filtro para organizar por gênero. Lembra que eu tinha feito a base da organização toda por letra, né? Agora, eu fui partir para a movimentação por gênero. Então, na planilha me mostrou quem que ficaria no grupo do jazz, soul, blues, nacional, rock e assim por diante. Aí, foi mais um dia de missão para fazer essa nova movimentação. E tudo que eu ia selecionando, criando, por exemplo, a gavetinha do blues, todos os artistas, todos os discos que estavam ali, eu ia ticando no computador, na planilha, para não ficar furado, para bater, né? O que está na planilha tinha que estar ali na gavetinha do blues. Então, feita toda essa movimentação do gênero, né? O estilo de cada artista, country, jazz, soul, foi feita a organização cronológica também. O Excel ajuda demais. É só você filtrar lá que ele vai te falar como em cada posição que cada disco deve estar dentro da gaveta. Eu vou abrir um esqueminha aqui para ficar, talvez, um pouco mais fácil de você acompanhar, se você não está me acompanhando só na fala. Então, eu vou deixar um esqueminha aqui para você entender bem certinho como que ficou essa organização. Pessoal, essas foram as minhas dicas sobre organização de discos de vinil. Eu espero muito que tenha ajudado você. Com o mesmo carinho e dedicação que eu organizei os discos, eu gravei esse vídeo. Então, eu espero muito que te ajude. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber, esclarecer essa dúvida, ou quem sabe gravar mais um vídeo sobre o assunto. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!